Para o Gabriel Peck dentro da grande hora, cruzei, meia dada no campo, guardou! Vasco! Gol! Do Vasco, do Vasco, do Vasco! O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor! Vasco! Saqueiro saiu errado, entregou a bola, entregou dentro da área, Alex Teixeira pintou, Peck cruzando, escorra, mandou na rede, explode a galera do Vasco! Vem comigo, vem comigo vibrar, é o trem bala da colina, o trem bala pelo sim! Vasco! O trem bala não quer parar nessa estação, é gol do Vasco, do Vasco, do Vasco, é o gigante! É o time da virada, o Vasco é o time do amor! Ganhamos galera, 50 minutos do segundo tempo, Alex Teixeira de novo, Pelo Vasco, tem um gigante, 3x2 no placar pra arrebentar, arrebenta o Vasco, arrebenta o Vasco! Eu dou um like pro Vasco, rala, 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 operário barato, bomba do Vasco, o coro come em ponta grossa e o placar agora diz... Operário, uma coisa engrossa, Vascão da gama, o Vascão no placar diz... Eu tô feliz, 3x2 do Alex Teixeira, 1x do Bruno Tubarão! Operário, apenas dois!